Ui, Dragon Claw não vai tirar tanto, ainda bem que a gente não trouxe a Chloe, meu Deus do céu! Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo do canal e dessa vez estamos com a parte 9, acho que já tá na parte 9 de Pokémon Fire Head Extreme Randomizer do Nuzlocken. E bora lá continuar o que a gente tem pra fazer. No último vídeo, rapaziada, eu falei pra vocês que eu ia upar meus Pokémons. O Hank tá no 23, que ele é o inicial, né, então eu gosto de deixar ele maior, ele tá até segurando aqui o nosso Luke Egg, Luke Egg e todo mundo já tá no nível 20. O Jonathan, rapaziada, tá no 19 porque, se eu não me engano, ele evolui no nível 20. Então, né, vamos entregar um Luke Egg aqui pra gente ver a primeira evolução, a gente tá no episódio 9, não chegou nem na Mist ainda e não vimos as evoluções. Eu optei todo no Matinho ali na Rota 4, tá, então vamos prosseguir a nossa jornada, batalhando contra aqui o pessoal. E vamos falar aqui um pouquinho, a gente tem um encounter, né, se eu não me engano a gente tem mais um encounter aqui pra fazer no vídeo de hoje. Lidba, maravilha! Colocar o Jonathan, espero que o Jonathan não tenha problemas contra o Lidba, apesar que o Jonathan tem uma defesa muito fraca. Vamos lá, vamos com o Hank. Minha tech não vai tirar nada, ah, outra coisa, o Hank, rapaziada, ele aprendeu Thunderbolt, velho! Thunderbolt! Eu gosto demais de Thunderbolt, mas é o super efetivo, cara, ele é do tipo voador. Tenho certeza? Eu tenho certeza, ele usou dois golpes voadores. Com certeza ele era do tipo voador. Voador Tailor, vamos colocar então de novo o Jonathan, só pra ele entrar, pegar o XP e vazar, né, pra gente ver a evolução dele. Vocês podem ver que aí tá tudo no layout, tudo bonitinho, o Oliver também tá bonitinho. Vamos colocar novamente o Hank, que o Hank é o nosso cara de overall mais alto, overall o nível. Ascent Power, ok, seguramos de boa, ele pode ser pedra, spin, boost, caramba! Vamos de Shadow Ball, mais uma vez, Ancient Power, se a gente não finalizar ele, no final do turno ele vai ganhar mais uma vez ali o Speed. Vamos ver, opa, de boa, conseguimos finalizá-lo, vamos ver se o Jonathan passa de nível. Ainda não passou, então a gente vai fazer primeiro o encounter e depois tentar a evolução do Jonathan. Vamos lá, seguindo a nossa jornada, não temos nenhum item por aqui. Mas temos item aqui na rota 25, vamos ver que item que é esse, na verdade é na rota 24 ainda. Spell Tag. E como vocês puderam ver, aqui já é a rota 25, cara, então a gente tem um encounter pra fazer aqui na rota 25. Não sei se foi uma boa ter deixado o Jonathan na frente, é um Volbet, Volbit? Macho, ok. Estou com medo de atacá-lo, estou com medo de deixar o Jonathan aqui na frente, meu Deus do céu. Hornetrek não acerta a gente, maravilha. Vamos começar a atacar as Pokébolas, eu tenho 8 Pokébolas ainda, então acredito que não vai ser um problema. Nossa, Alex vai atacar a Pokébola, balançou uma, balançou duas, balançou três. Não ficou, meu Deus, Secret Power, não acerta a gente, então provavelmente ela é do tipo normal. Eu acredito que ela seja normal em alguma coisa, não acredito que ela não seja só normal. Nossa, dessa vez nem balançou, velho. Bite, meu Deus do céu. Ai, ai, vamos ver se tem item de recuperação. Legal, não tem item de recuperação. Maravilha! Vamos de Kakuloi. Dragon Brief para tirar um pouquinho. Tirou meu Leftovers, cara. Tirar um pouquinho só com o Dragon Brief. Ah, deu crítico. Merda! Perdemos aqui então o Encounter aqui da rota 25. A Kakuloi passou para o nível 22. E o Jonathan... Falta quanto para o Jonathan passar? Vamos ver aqui. Faltam 14. 14. Vamos batalhar aqui então. Já nesse matinho. Uh! Snubble! Poderia ser um Snubble o nosso Encounter. Vamos de Shadow Ball. Beleza. O Snubble não é mais rápido. Shadow Ball ainda não finalizou. Dragon Claw. Não estou apertando nada para não tomar crítico. Porque a defesa do Tyrogue é meio fraca. Shadow Ball. Acredito que o percentilado metade agora finaliza a outra metade. E é isso aí. E vamos para a evolução do nosso Tyrogue. Ele chega no nível 20. Acredito que agora ele vai evoluir. E vamos ver o que ele vai virar. O que? O que? Ele virou malacazã, velho! Malacazã, velho! Darkfly Rockhead Ele não toma recoil E a gente continua com os mesmos ataques Cara Ele virou um Alakazam Mano, eu gosto demais Alakazam, velho Gostei, gostei Eu gostei Vamos voltar ali pra ser pokémon pra gente Recuperar os nossos pokémons E eu gostei demais, velho Cara, como eu gosto do Alakazam Caramba, velho Ah não, gostei demais, gostei demais Darkfly É, a gente tinha um normal e ghost Tem que ver agora um Darkfly Vamos nos acostumar então com o Darkfly Maravilha, gostei demais Gostei demais Muito obrigado Boa Gostei de veras Bora lá então continuar a nossa jornada Parar de dançar aqui Vamos lá Que a gente ainda tem muita coisa pra passar A gente passa a rota 25 inteira Antes de enfrentar a Myst Cara, a Myst já Vai ser o maior let's play De pokémon firehead da história Tá ligado A gente não chegou na Myst Que é o segundo ginásio Geralmente a pessoa chega no Myst No episódio 4 ou 5 E eu já tô chegando no 10 E ainda não cheguei na Myst Tudo bem que eu não acelerei em nada Mas mesmo assim Manquei O problema do a gente ter o Jonathan aqui É que a gente não tem nenhum golpe Tá ligado Dark e fly A gente tem normal Grass, normal e ghost Mas ele é rápido O importante é que ele é rápido E ele é forte, velho Ele é muito forte Crunchyra vai tomar super efetivo Já perdemos Próximo Ah não Dark não toma super efetivo pra Dark Meu O que que eu tô falando Extreme speed Ok Espero que eu não tire tanto Uou Uou Cara O problema do Alakazan é isso O Alakazan Pra Nuzlocke É um problema Vamos tirar e colocar O Hank O Hank é o próximo Que tá chegando Nível de evolução O Killava vai demorar O Oliver vai demorar O Clodovaldo não evolui A Chloe não evolui Barbolt vai no 30 O Alakazan não evolui E o Hank é o próximo Shadow Ball Ui Dragon Claw Não vai tirar tanto Ainda bem que a gente não trouxe A Chloe Meu Deus do céu Estou perplexo Morou Eu vou voltar no centro de Pokémon E eu já volto Essa é a série que eu mais vou No centro de Pokémon Meu Deus do céu Passei no centro de Pokémon Também passei no Pokémart Comprei 10 Potions Meu amigo Não pode fazer isso Com o coração Do jovem brasileiro 1, 2, 3, 4, 5, 6 batalhas Eu acho Acho que são essas O número de batalhas PJs O PJ Eu ainda tenho a minha dúvida Se ele é Voador Ou se ele é água Aqui né Porque ele toma o super efetivo De alagopes elétricos Hyper Fang Tchau Alakazan Ui Segurou Boa 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 Eu acho que eu vou tirar O Jonathan da frente Eu acho que eu vou tirar O Jonathan da frente Wine Out A gente tem a regra do Wine Out Wine Out Como não dá pra capturar o Wine Out Caso a gente morra para o Wine Out Também não temos Problemas Então vamos aqui com o nosso Shadow Ball Sem problemas Vamos até acelerar essa parte aqui Do Wine Out Cara porque é Wine Out A gente não vai ter problemas Aqui com o Wine Out Maravilha O Jonathan tomou pouco dano Já vamos Tirar o Jonathan da frente Cara Eu queria muito Deixar o Geodude Para o Ginásio da Misha Ainda Mas eu acho que O Hank Vai ter que Ser o próximo Na verdade Calma aí Eu acho que ele vai ser O próximo A evoluir Então Ele vai ter que ser o próximo Para a gente ver O que vai virar Vamos batalhar aqui Contra esse cara Quando a gente chegar no Bill No vídeo de hoje A gente vai chegar no Bill Vai enfrentar Acho que as duas Menininhas dentro do Ginásio da Mist E a gente termina Qualquer coisa A gente não enfrenta As meninas dentro do Ginásio da Mist Ainda bem que eu roubei Todo mundo no nível 20 Porque o cara aqui está no nível 19 Então pode ser que seja A problem Confusion A gente é Ghost Foi crítico Vamos mais um Shadow Ball A gente tomou dois críticos já Tomamos dois críticos Críticos Poison Não vai tirar tanto Mas pode deixar A gente para Poison Não deixou Boa Shadow Ball Shadow Ball Boa Boa Conseguimos então Derrotar o primeiro Pokémon Desse cara Não sei quantos Pokémon Desse cara tem Tem só um Obrigado Hiker Tia Talvez um Hiker Pai Hiker Mãe Eu sou um Completo Bosta Eu sou um Monstro Das piadas Essa é a verdade Garotinho Vamos lá Então Vou dar o Luke Egg Para ele aqui Não Não Eu uso o que Vou dar o Luke Egg Aqui para o nosso Oliver Beleza Sempre o cara que estiver na frente Eu acabo entregando o Luke Egg Beleza Ai 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 Quatro adversários Ainda Além desse Aqui Ai Meu olho Tá até coçando De tantos problemas Guest Nível 19 Também Cara Vamos de Shadow Ball Shadow Ball Quanto a gente coça o olho Maravilha Uou 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 Muito obrigado O Oliver então passa para o nível 21 Maravilha Hyper Voice A gente tem Secret Power Fassade Body Slam E Hyper Voice Eu vou tirar o Fassade Velho Vou tirar o Fassade E deixar aqui o Hyper Voice Beleza Muito obrigado aqui Oliver Continuando Nossa jornada dela Eu acho que são esses três aqui O último Tem mais um ali embaixo Que a gente pode até evitar ele Mas eu quero batalhar com todo mundo Eu quero sofrer Essa é a verdade Eu torço para o Corinthians Então eu tenho que sofrer Sasquitch Ele toma super efetivo Para Shadow Ball Treinei muito contra ele Ele toma super efetivo Contra Shadow Ball Maravilha Vamos ver se é isso mesmo Exato Eu sabia Eu sabia desde o princípio Essa é a verdade De garotinho Bell Sprout Vamos deixar aqui Qual que é o nível desse Bell Sprout 17 Shadow Ball Vamos já depois ver a animação Do Hyper Voice Boa, boa, boa Oliver Maravilha O problema é que a gente tem dois papéis No time agora O Deoxys O Deoxys Que é o Clodo Osvaldo E o Jonathan Que é o Alakazam São dois papéis Qualquer ataquezinho neles Eles já Caem Vamos ver aqui Hiker É o nome do Brock? É o Hiker Brock? Porra, ele tem quatro Vaucrimons Bom, o Nidorina dele Tá no nível 14 Vamos ver o Hyper Voice Como que é a animação aqui Olha, a animação do Hyper Voice Acho que é a primeira vez Que eu vejo Aqui no GBA Boa, o Oliver passou por 22 Já tá na hora de trocar o Oliver Já da frente Maravilha Caravanha Vamos De Chloe Porque A Chloe é o nosso Forer Já que Dragão Não tá mandando pra muita coisa Dragão tá mandando pra Dragão e Geno Então a gente tem aqui Uma certa Base De Segurar golpes E a Chloe Tá sempre segurando O seu Amado Leftovers Sacred Fire A gente também tem a oportunidade De utilizar o Thunderbolt Executor Execute Não é nenhum Executor Execute Thunderbolt Não afeta Então ela é Terra Pode ser Terra E Steel Se ele for Terra e Steel Ele toma Dano para o Sacred Fire O de Sacred Fire Não fale Não fire Entendeu Entendeu É um manchão demais É uma piada garotinha Essa é a verdade Super efetivo É realmente Ele era Steel Beleza Tranquilo Tranquilite Magnemite Vamos mais uma vez De Thunderbolt Thunderbolt Aê Acertou A queimação linda Ó Certinho No Magnemite E Ui Quase finalizou Deasy Punch Se não deixar a gente confuso Tá bom Tranquilo Leftovers Fazendo seu Efeito Thunderbolt Finalizamos aqui O Magnemite Agora tem a macetinha Ali rapaziada Para a gente pegar Aquele item ali De cima Não sei se vocês Conhecem esse macete Mas é um macetinho Porque tem um item Ali em cima Tem um item ali Dá para vocês verem Aqui também temos um item Max Potion Boa Maravilha Esses dois caras Aqui dão para evitar O macete Rapaziada É você vir com calma Porque uma hora Ele vai te ver E ele deixa a passageira De cima aberta Então É de boa Inclusive ele é namorado Da outra menina ali Debaixo Que a gente enfrentou Anteriormente Esse cara tem dois pokémons Vai começar com Swab Swinub Eu ia falar Swab Mas é o Swinub Hyper Voice Maravilha Acertou Finalizou Boa O problema de golpes Normal é que Ou ele não afeta Ele é ghost Ou ele dá Wine Out De boa Dá para a gente Então acelerar Essa parte Ou ele dá Super efetivo Não dá Super efetivo em nada Então ele não afeta Em caso de ghost E ele não dá Super efetivo em nada Ele sempre acerta Vamos ver que tem esse TM08 Blast Burn Caramba É um bom ataque De fogo Esse aqui é a última batalha Não tem mais duas Esqueci aquela menininha ali Temos então mais duas batalhas No vídeo de hoje Bora continuar aqui Contra esse cara Que tem dois pokémons Ele tem um Poliswag Poliswag Maravilhoso Poliswag Vamos lá então Mais uma vez Hyper Voice Não afeta Então ele é ghost Temos um problema aqui Shadow Ball Eu também sou ghost Ui Ai ai Vou colocar Chloe mesmo Vamos de Chloe É o que a gente tem que fazer Ir de Chloe Na calma Na tranquilidade Shadow Ball Ela segura um Shadow Ball Já que ela não tem mais o Tyrogue Que é normal Cara É um terceiro crítico Que a gente toma Terceiro crítico Ai ai Não dá assim rapaziada Não dá Vamos de Thunder Olha que animação linda Cheirosa Fofo Não é super efetivo Cara Ele pode ser Grama Também não vai ser Super efetivo Já que somos dragão Mas Leftovers Fazendo seu efeito Maravilhoso Eu acho que é Grama só Que não toma Super efetivo Pra A gente pode dar o Sacrifier Mas vai Dragon Claw Ele pode ser dragão Também Ele era dragão Foi muito arriscado A gente ter colocado A Chloe Muito arriscado Vamos mais uma vez Dragon Claw Dragon Claw Maravilha Dragon Claw Tranquilidade A Chloe É demais Que Pokémon Velho Que Pokémon Amigos Essa é a verdade Garotinho Aqui em cima tem mais um item Opa Stardust Não é apenas pra vender Vamos ver uma coisa Eu acabei não checando isso A gente tem vários golpes aqui Vamos ver então aqui Mudwater Quem aprende Mudwater Apenas a Chloe E o Jonathan Blast Burn Apenas o Hank Olha o Blast Burn 150 de Power Cara Com a habilidade dele Ia ser massa Hydro Cannon Ninguém aprende o Hydro Cannon Que triste Mirror Mesh Só o Hank aprende Arrow Ace Só o Hank aprende O Hank aprende Todos os ataques Crunch Três Pokémons Jonathan A Chloe E o Hank E o Super Sonic Aprende aqui Acho que quase todo mundo Menos adianta E o Oliver Bom vamos agora tirar o Oliver da frente Que o Oliver já está prejudicado de life Vamos de Hank Pegar aqui o item dele Cara esse Aqui Essa parte aqui né Essa parte não né Esse jogo em si Por ele estar Extreme Randomize A gente tem que jogar na calma Na tranquilidade Pra não fazer besteirinhas Porque a gente tem Leve tendência A fazer besteirinhas Três Pokémons Psyduck Eu não enfrentei nenhum Psyduck Eu acredito Thunderbolt Velho Ele aprendeu Thunderbolt Extra Sensory Extra Sensory Psyck que dá dano em Ghost Não tanto Thunderbolt Opa Paralisou Boa Boa Foi muito bom a gente ter paralisado Porque a gente ataca primeiro E com Thunderbolt Não temos riscos aqui Com o Hank Conseguimos derrotar O Psyduck Agora vem o Zubat O Zubat Ele toma nosso perfeitivo Para Shadow Ball Leve certezinha Crab Hammer Não tiro tanto Às vezes você toma um susto Esse é o problema Que eu falei A gente tem que jogar na calma Na tranquilidade Mas às vezes você toma uns sustos Por exemplo No Crab Hammer Não sabia se ele ia tirar muito Chegamos ao nível 24 No próximo nível ele evolui Se eu não engano Eu deixo já para o próximo vídeo Spoink Eu vou trazer a Chloe Eu não estou Tantas firmezas assim Com o Hank Com essa Vidita Vidita Videl Pode ser também Videl Ai ai Vamos lá Tranquilite Leftovers Dragon Claw Vamos de Dragon Claw Cara acho que pela diferença de nível Vai ser suficiente Não foi cara Dragon Breath Ui Crítico Quarto Crítico É Crítico Atrás de Crítico E deixou paralisado ainda Ah não Não dá rapaziada Não dá Essa é a verdade Garotinho Não dá Vamos também Dragon Breath Kovet Dois Ufa Tranquilite Conseguimos então Passar pela rota 25 Passamos pela rota 24 No vídeo anterior A Chloe chega ao nível 23 Linda Poderosa E a gente perdeu O encounter também Da da rota 25 E vamos aqui Falar com o Bill Deixa eu ver se tem algum item aqui Antes de mais nada Aquela pausa tranquilo Para dar aquela espirrada Maravilhosa E vamos então Continuando a nossa jornada Aqui está o Bill Ele está então No Pokémon Não muda o Pokémon Achei que poderia mudar Apesar que mais pra frente Ele vira uma Nidorina Tanto acho que nos jogos Do Switch E aqui ele é uma Clefairy A gente vai falar aqui com O computador Vai fazer a transfusão Vou acelerar essa parte Para não ficar tão grande Fizemos a transfusão Lá vem aqui o Bill E ele vai entregar para a gente Então O SS Ticket Para a gente Infrequentar ali Poder adentrar O SSN Muito obrigado Bill Você foi bem útil aqui E bora lá Continuar a nossa jornada Porém rapaziada Vamos continuar A nossa jornada Apenas no próximo vídeo No próximo vídeo Então a gente vai aqui Derrotar a Mishy Espero que sim E sem perdas Sem perder nenhum Pokémon Bom a gente vai então Enfrentar a Mishy Batalhar com aquele cara ali Da Team Rocket E descer em direção Ao SSN Provavelmente no próximo vídeo Se eu não perder muito tempo Com a Mishy Eu faço também O SSN E é isso rapaziada Muito obrigado por assistir até agora Valeu, falou e Fui Tchau Tchau